Se eu te amo e tu me amas Irá gostar de todas Porque todas são iguais Se eu te amo e tu me amas E outra vem quando tu chamas Como poderei te condenar? Infinita tua beleza Como podes ficar preso Como um santo no altar Quando eu te escolhi Para ficar junto de mim Eu quis ser tua alma Ter teu corpo tudo enfim Mas compreendi Que além de dois existem mais Amor só dura em liberdade O ciúme só vai tarde Sofro mas é bom de liberdade O que eu quero se eu te prego Do que eu mais venero Que a beleza te deitar Quando eu te escolhi Para ficar junto de mim Eu quis ser tua alma Ter teu corpo tudo enfim Mas compreendi Que além de dois existem mais Se esse amor ficar entre nós dois Se esse amor ficar entre nós dois Vai ser tão pobre Vai ser tão pobre amor Vai se gastar Amor só dura em liberdade Amor só dura em liberdade O ciúme é só vaidade Sofro mas eu vou te libertar O que eu quero se eu te prego Do que eu mais venero Que a beleza te deitar O que eu quero se eu te prego Do que eu mais venero Que a beleza te deitar